Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu estou neste momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, digo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Está vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Ah, isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívos, minha gente. Uma coisa é certa. A vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora, há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança. Esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados nesse mundo assim. Mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança, e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir, de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinho. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você que não está mais servindo para nada. Não o velho, né? Tudo aquilo que está estragado. Porque o velho eu quero permanecer. Eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. porque quando Deus entra na nossa vida é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Você está administrando bem. O seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso a graça de Deus está criando muita oportunidade de crescer. que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo que definitivamente não precisa mais continuar. Padre Fábio Sempre sofri muito na vida. Na escola no meu grupo de amigos sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico que dificultava sempre as minhas atividades no esporte as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpri. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior isso vale para muita gente é que todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais a gente acaba distribuindo papéis. A gente acaba exercendo um papel e uns outros que estão do nosso lado assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Você já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém o outro está prestando um papel social. Isso é, está mantendo a sua alegria. Está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares a psicologia nos ajuda a entender isso que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido. Porque lamentavelmente as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social que pode ser não só dentro da família mas pode ser também no seu grupo de trabalho onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos a gente precisa ter muita consciência e clareza e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida sim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação ela acontece o tempo todo e a gente não percebe o que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus amigos, o tempo todo você também empresta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar. Primeiro, diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, que você era o mais gordinho, o mais engraçado, o mais isso, o mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso. Pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes, o nosso irmão fracassado é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai, que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida, uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente, não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte e nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, porque a gente precisa deles, a gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar cuidado, inclusive dentro do seminário isso é muito comum, é um lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivia a vida toda no seminário, a gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz o mais bobinho e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho, o tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa se não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer, não significa que a gente vai extrair da bondade dele não e retirar, seja mal agora, não, não é isso. significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas esse bobeio. Não, é disponível, mas também não será bobo de todos, né, é aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você e não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme e da história é você, quem na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista é você. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é esse tempo que já não há, né? Que você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado, a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio tema, a gente não lembra. De vez em quando, esse alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente, você perdeu o emprego. você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Está vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado. Um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? no que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Ah, eu já fui isso, eu já fiz aquilo, já, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro, porque você, vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, cuidado, que você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor, breve, leve, certo, se despede este instante para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto. Nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando porque não viveu direito. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal, porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então, Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida, nós temos uma reflexão muito bonita da teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito da origem do mal, mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né? Como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não puderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que a gente não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. por que que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência é, ela tem origem nisso, né? Agora, o que que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente fazer, julgar todas as culpas no diabo, né? Ah, é o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. É, mas se o diabo quer, a gente é que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo, não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou pra mim, Padre, o senhor faz exorcismo? Parei pra pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei pra ela. Mas aí imediatamente eu disse, não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida é quando a gente abre as portas pra ele sentar, pra ele tomar um café na nossa casa, pra ele tomar um uísquezinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as pessoas. Ô, vem cá fumar uma coinha. Aí o diabo senta e fuma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. É o contrário, né? Sou eu que estou aderindo aquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá acenando e cantando. e aí ele pedia, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço e ele disse para mim assim, padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele, meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou jogar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou jogar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai me tirar, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, que enquanto não vê o filho chegando em casa, pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar, de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você reestabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala, eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos isso para mim é o socializado, aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, e toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né, uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então, isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, é descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então, o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim, é direito e é possível. Só quem já leu os livros do padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, se Deus é onipresente, ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal, porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, a onipresença de Deus. Então, Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita da teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito da origem do mal, mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, é pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, o pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser outros, quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana e esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não puderam ser. E a partir do momento que a gente quer o que a gente não que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal? Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero pra mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência é, ela tem origem nisso, né? Agora, o que que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente fazer, julgar todas as culpas no diabo, né? Ah, é o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer, é, mas se o diabo quer, a gente é que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo, não. Não há um problema aqui, não temos um diabo aqui. Outro dia, uma mulher perguntou pra mim, padre, o senhor faz exorcismo? Parei pra pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei pra ela, mas aí imediatamente eu disse, não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida é quando a gente abre as portas pra ele sentar, pra ele tomar um café na nossa casa, pra ele tomar um uísquezinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as possibilidades. Ô, vem cá fumar uma coinha, aí o diabo senta e fuma maconha, vamos cheirar uma cocaína. É o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele, durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando e aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço e ele disse pra mim assim, Padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse pra ele, meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. porque a droga não é outra coisa senão um desamor. Eu vou jogar pra dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou jogar pra dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai me tirar, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. o drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, que enquanto não vê o filho chegando em casa, pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você reestabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala, eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos isso pra mim é o socializado, aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, e toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né, uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então, isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, né, é descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então, o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim, é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na sessão de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura. Tchau.